Falar sobre o Santa, né, velho? Essa semana aí eu tava conversando com... conversando entre aspas, né? Uma conversa meio amistosa com um torcedor do Náutico aí, que o podcast deles fala mais do Santa do que, acho que do próprio timezinho. Dois minutos e um corte só falando do Santa, então a gente vai falar do Santa aqui. Quer ouvir falar dos times? Vai pro podcast deles, que aí fala dos outros times aí, mesmo do Náutico. Mas aqui a gente vai falar do Santa e é isso. Notícias do Santa.